A pré-temporada 2019-2020 de Futsal já está a começar. Vocês aí em casa que estão à procura do melhor negócio para uma nova sapatilha, esta é a vossa escolha. Se querem saber do que eu estou a falar, venham comigo para o vídeo. Realmente estamos perante uma altura do ano em que todos vocês aí estão desse lado à procura do melhor negócio para vocês, seja no nível de preço, seja no nível de qualidade do produto ou também do que vocês querem para vocês, a melhor sapatilha, neste caso a sapatilha de Futsal, que vos dê as melhores sensações. Por isso mesmo, hoje vim a campo para vos poder falar desta nova sapatilha da Umbro, que não é nova, a Umbro já lançou esta sapatilha há uns meses, eu aliás até escrevi já um bloco sobre ela, o qual vou-vos deixar essa indicação sobre o bloco que fiz desta sapatilha nos comentários do vídeo. O que eu quero apenas mencionar aqui para vocês hoje é, realmente o que é que esta sapatilha aporta ao meu jogo de Futsal e a vocês virem em casa. Vamos começar a falar pela parte superior então, vamos falar de uma parte superior completamente em material sintético, por isso ela às vezes pode até, para umas pessoas pode parecer pesada, para outras pode até parecer leve. Para mim a primeira impressão que tenho é, nas mãos sinto que parece um pouco pesada, mas nos pés não a sinto completamente nada, sinto como se fosse também uma luva que está nos nossos pés, toda perfurada, toda perfurada para esta zona, toda a sapatilha perfurada e para quê? Para lhe dar maior durabilidade e também dar esse extra de leveza que nós procuramos numa sapatilha. A nível do material, por ser material sintético, vai fazer com que ela seja um pouco mais de durável, ou seja, vai ter uma maior durabilidade, caso usem terrenos externos ou interiores, podes usar tanto um como no outro, porque é uma sapatilha que se vai adaptar bem e não vais ter qualquer problema absolutamente nenhum com ela. O laçado é um laçado assimétrico, o que vai permitir com que tu tenhas uma zona de, aqui na zona de golpe, do peito do pé, completamente justo ao teu pé, para tu poderes controlar melhor a bola, se tiveres que fazer um controle alto, ou até para o remate, se és da pessoa que remata com o peito do pé em futsal. Antes de começarmos a falar então da sola e da zona aqui da meia sola, da entresola, queria só fazer uma pequena parte muito rápido, não falei das sensações a nível da parte superior que me deram, quando fijo passos, controles, recepções e remates, senti sempre que esta parte que estava aqui, toda muito almofadada, apesar de serem material sintético por dentro, tem uma proteção de, em forma de, como se fosse uma almofada, em material assim mais de algodão, mais esponjoso, sempre foi algo que senti muito confortável, nunca senti a bola, é demasiado, é demasiado no pé, com demasiada pressão, portanto, algo muito favorável ao ponto das sapatilhas. A nível da entresola, é uma sapatilha que, de perfil baixo, algo que para mim, eu gosto imenso, não gosto muito dessas sapatilhas que têm sola muito grossa, portanto, estamos a falar de algo também muito favorável e que não diminui a sua durabilidade, nem também a estabilidade. Estamos a falar de algo que vai ser muito confortável, mesmo apesar de ser uma sola muito baixa e estamos a falar também de uma sola que é completamente em borracha, borracha não é Eva, era a única coisa que, se calhar, eu mudaria aqui nesta sola, porque a sola sim que é muito funcional, tem estrias para fazer os teus movimentos de direção, como também paragens bruscas ou aceleramentos mais rápidos, portanto, estamos a falar de uma sola que é muito funcional, eu, se calhar, aconselho esta sola mais para zonas exteriores devido à sua durabilidade, podes jogar com ela dentro de campo, no interior, não há problema absolutamente nenhum, mas vais ter uma maior durabilidade e vais tirar mais rendimento desta sola se chegares fora, porque ela vai durar muito mais tempo fora. Para terminar, então, a análise desta fantástica sapatilha, sim, fantástica, e porquê que digo fantástica? Porque, realmente, para mim, é um dos negócios do verão e para esta primeira metade da temporada 2019-2020. Estamos a falar de uma sapatilha que podes encontrar à venda na Football Emotion por apenas 40€ e que eu apenas mudaria um ou dois detalhes, sim, apenas um ou dois detalhes, não vou falar nem do que é extremamente positivo nesta sapatilha, nem naquilo que é extremamente negativo, apenas os dois detalhes que eu mudaria. Seria apenas a sola, estamos a falar da sola, como eu mencionei na parte anterior, faria uma sola completamente em borracha EVA, aquela borracha de cor mais creme, que é uma sola muito melhor, mais resistente, também mais confortável. E aqui na zona da biqueira, faria esse reforço que se vê agora em todas as sapatilhas de futebol sala, de futsal, que vemos esse reforço aqui na biqueira, tanto que seja para quem remata de biqueira, ou de ponteira, de biqueira, ou também para proteger da abrasão, mas talvez aí a sapatilha ficaria mais cara. Mesmo não tendo estes detalhes, trata-se uma sapatilha muito funcional, à venda na Futebol Emotion por apenas 40€, vou deixar a descrição no link direto para o produto. Muito obrigado a todos e vemos na próxima!